Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, feliz, meus irmãos, por comemorar mais um ano, mais um ano de vida na nossa cidade de Sanandai. Quando nos reunimos para comemorar mais um congresso, isso significa que Deus mais um ano sustentou, Deus mais um ano guardou essa juventude, e nós temos a oportunidade de louvar a Deus por mais esse ano da juventude de Sanandai. Gostaria de deixar a palavra dos irmãos que se encontram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, iremos ler o versículo 1 e 2. Eu tenho certeza que Deus irá nos encher do Teu Espírito Santo hoje. Deus é poderoso para encher, para batizar, para renovar, para que saiamos cheios da pessoa de Deus desde o lugar hoje. Porque quando estamos cheios da pessoa de Deus, é natural que manifestemos o caráter de Deus nas nossas vidas. E este é o desejo do coração de Deus, que sejamos cheios dEle, para que manifestemos o caráter dEle lá fora. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veja comigo, de repente, veio do céu, repita, veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, até que eu os irei. Essas palavras que os irmãos repetiram, falou muito o meu coração, e a primeira dela diz que foi de repente. Embora eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando a descer do Espírito Santo, eles não sabiam a hora que isso acontecer. Eles não sabiam o momento exato que isso iria acontecer. Por isso que o texto diz que foi de repente. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele não tem um horário padrão para se revelar, para se manifestar. Muitos acham que o Espírito Santo se revela no momento do louvor. Outros acham que o Espírito Santo se manifesta no momento da pregação. Outros até acham que é no final da pregação, no final do culto. Mas eu vou te dizer que se você estiver atento à voz do Senhor hoje, o de repente de Deus pode ser a voz do Senhor hoje. Pode ser no meio da água, pode ser num momento de transição em uma oportunidade ou outra. E de repente Deus virá e irá nos encher com a tua glória. Deus quer nos encher e será de repente, meus irmãos. Porque ele não tem padrão. Outra palavra que nós repetimos, foi que ele veio do céu. Embora muitos homens de Deus estivessem reunidos naquele lugar, Pedro estava ali, João também estava ali, e outros tantos homens de Deus que ainda estavam, mas a palavra diz que o Espírito Santo, ou seja, que o avivamento não veio de Pedro, não veio de João, não veio de qualquer um deles, mas veio do céu. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que o avivamento de alumínio, ele não parte do homem. Nós estamos aqui, temos o pastor Elevaldo, o presbítero Diego, o presbítero Renato, o Reinaldo, mas o avivamento, eles jamais poderão e terão a capacidade de gerar esse avivamento. Porque o avivamento de alumínio, ele vem do céu, ele vem do alto, e quando o avivamento, ele vem do céu, meus irmãos, ele transforma as nossas vidas. Aleluia! Estejamos atentos ao mover do Espírito Santo hoje, que hoje ele virá, de repente, virá do céu para a nossa vida. Aleluia! Virá do céu, virá transformar as nossas vidas. Aleluia! Que possamos, meus irmãos, estar atentos a este Deus, a este agir do Espírito Santo de Deus, porque o maior interessado hoje, que sejamos cheios, é o próprio Senhor. Sejamos cheios, meus irmãos, cheios, plenos de Deus, hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mocidade de faro dae, louvando a Deus. Aleluia!